Eu estava aqui agora orando e Deus falou ao meu coração Filha, entra no ar agora porque eu tenho algo para entregar para alguém E eu apenas estou aqui dizendo aquilo que Deus mandou Ele mandou dizer que já te ouviu E já determinou a hora que a sua vitória vai chegar E aquilo que Deus decretou a sua vida, ninguém vai poder invalidar A palavra que Ele manda eu te entregar está em Isaías 43, 13 Onde diz, agindo eu, quem poderá impedir? Glória a Deus Ele já está agindo ao seu respeito, Ele está operando ao seu respeito E Ele disse para te entregar exatamente nesse instante A bênção que Ele tem para você já está para chegar na tua mão E ninguém poderá impedir É por isso que não tem razão de ser a sua aflição Essa ansiedade, essa preocupação, aquieta o coração Porque nós já sabemos que Deus está trabalhando Deus já está entrando com providência nessa situação Aquilo que tem te entristecido, aquilo que tem te preocupado Deus já tomou na palma das mãos Nessa causa, o Deus de Israel já garante a você a vitória nessa peleja O Senhor dos Exércitos já garante a você um milagre Para de chamar de coincidência Todas as vezes que Deus fala contigo, não é coincidência Ele sabe que você hoje estaria nesse exato momento aqui Ouvindo a minha voz A tristeza está indo, a alegria está chegando Levanta a tua cabeça, prepara o teu coração Porque o final dessa luta já foi decretado E um decreto do Deus Todo-Poderoso Não pode ser quebrado e nem revogado O inimigo inclusive usou de pessoas para tentar desanimar você Não foi? Tentar fazer você ficar pelo caminho Desistir Teve gente que disse que não ia dar certo Que não ia dar tempo Teve pessoas que disse que não tinha mais solução Mas hoje a bênção venceu a maldição Todos que te julgaram serão calados Todos que de te duvidaram ficarão confundidos Porque a mudança que acontecerá na tua vida será sobrenatural Quem olhar não vai ter dúvida alguma que foi milagre de Deus Minutos antes de começar esse vídeo Eu estava orando e foi exatamente isso que Deus mostrou Colocou em meu coração Mudança de cenário na sua vida Isaías 43, 13 A certeza de que o óleo que o Senhor já reservou para você Não irá para mais ninguém Aquilo que tem roubado o seu sono Aquilo que tem roubado a tua paz Já está na agenda do nosso Deus O dia e a hora que o anjo vai bater na sua porta com a vitória Já foram determinados Nas suas orações você tem pedido, não tem? Que o Senhor te dê uma confirmação E esse é o sinal que você tanto pediu Deus manda dizer para você assim O inimigo tem sussurrado Que é impossível Que não vai acontecer Mas Deus me trouxe aqui para te dizer Que Ele é o Deus das causas impossíveis E é Ele quem vai realizar o milagre na tua história É Ele que vai realizar o milagre na tua vida E ninguém vai conseguir impedir o trabalho e o agir dele A minha voz hoje está sendo usada por Deus Para dizer que não faz sentido esse medo que você está vivendo Porque o Todo-Poderoso está dizendo Eu já entrei nessa situação Já entrei nesse cenário E o que eu farei não será comum Mas em comum Deus manda dizer Ninguém vai conseguir impedir Ninguém vai conseguir atrapalhar Aquilo que eu tenho para ti Leva para o teu coração E vive E até o próximo vídeo Tchau, tchau